Que comece a caçada! Ha 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 ha! Muito bem! Aham! Ah! Te peguei! Ah! Ha 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 ha! Hum! Oh! Hum! Ok! Bem! Hum! Pegue! Ha ha ha! Nada mal! Acho que já tentamos cerca de 999 maneiras diferentes de destruir os blocos do Minecraft! Só falta um ponto, Sammy! Eu não consigo pensar mais! Ah! Cansei, Roger! Chega! Bem, na verdade eu tenho uma ideia! Bem, é um pouco maluca! Mas acho que deve funcionar! Então só nos resta fazer uma coisa agora! Fazer um belo artesanato! Oi, pessoal! Hoje vocês verão algo inesperado! Temos que fazer um artesanato espetacular! Sim! E vai ser uma verdadeira máquina Minecraft pra destruir blocos! E este tubo de caneta será na verdade um núcleo! Dá pra acreditar? Não! Não acredito! Tenho que ver isso com meus próprios olhos! Muito bem! Parece que hoje em dia slimes são realmente desconfiados! Continue rolando, Roger! Eu quero ver como funciona este incrível mecanismo! Aqui está! O artesanato também vai ser cativante! Vamos fazer espigões e um caminhão que se move! Uhul! Nós também podemos esmagar blocos com uma máquina! Isso mesmo! Pessoal, vocês estão entusiasmados? Carreguem suas energias! Agora vamos fazer um buraco aqui! Bem no meio do tubo! É melhor pedir ajuda a um adulto nesta fase, pessoal! Roger, veja isto! Tem os zumbis com um baú de tesouros aqui! Legal! Vamos ver o que tem dentro! Vai em frente! Muito bem! Está na hora de ver esse tesouro! Oh! Esses palitos de dentes são bem o que precisamos para o nosso próximo passo! Vai fazer o primeiro espigão, afiado e preciso! Lá vamos nós! Agora vamos prendê-lo com um pouco de cola e está pronto! Roger! Encontrei o esquema que você desenhou! Posso usá-lo e fazer algumas peças para a máquina? Claro, amigo! Estou curioso para ver! E não se esqueça das ferramentas! Maravilha! Me aguarde! Pessoal, então somos só vocês e eu! Vamos desenhar um pouco! Desenhar, você disse? Eu posso trazer pincéis! Não, não precisa! É um tipo diferente de desenho! Usamos esta linha para criar novos furos para os espigões! Então, preciso acelerar! A pá ainda não está pronta! Nosso primeiro tubo de dentado está pronto! Ah, ele morde! Vamos deixá-lo aqui por um momento! Hum, o que vem a seguir? Um prego e uma polia! Não me agradeça! O Sam sabe o que devemos fazer! Vamos juntá-los! Muito bem! Com cuidado! Assim! E fazer uma operação cirúrgica rápida! Hop! Perfeito! Eu diria, duplamente perfeito! Parabéns! Temos gêmeos aqui! Vamos colar estas peças no tubo de dentado! Deste lado! E do outro também! Agora pode rolar! Vamos prendê-la a esta peça ou vai deixar arranhões na mesa! Pessoal, o Sam fez esta pá com quatro peças de papelão! Não! Na verdade são cinco! Mas esta nós vamos anexar por último! De qualquer forma, a gente cola tudo e obtém esta estrutura! Roger, aqui está a próxima peça para o nosso artesanato! Obrigado, amigo! Tudo o que precisamos fazer é prender esta peça de papelão na parte de trás! E agora está simples! Roger, você acha que é suficiente para destruir blocos? Nem tanto! É por isso que temos aqui outra cópia! E como os distinguimos? Isso é fácil! Um tubo girará no sentido horário! E o outro no sentido anti-horário! Está vendo? Ah, eu ainda não acredito! Você deveria me convencer! Desafio aceito! Vamos passar para a próxima etapa! Cuidado, Sam! Ei! Não tão rápido! Oh! 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 Isso não foi culpa minha! Apenas um pequeno acidente de papelão, pessoal! Nada com o que se preocupar! Vamos aplicar cuidadosamente um pouco de cola nos recipientes e prender outro pedaço de papelão a eles! Agora um pequeno ajuste! Perfeito! Quero interar o mecanismo de giro, legal! Aqui estão os ingredientes principais! Sim! Vamos trabalhar com estas peças! Vamos colocar uma extremidade de uma, um elástico na polia! Misture os ingredientes! Fixe novamente o tubo no recipiente! Isso mesmo! E faça um giro! Assim! Cominha! Ei! Não me ajudie! Slimes são muito sensíveis! Eu vou ajudar, Samy! Aqui vamos nós! Agora é só prendê-lo ao elástico e ao recipiente! Ah! Opa, sopa! Obrigado, Rog! Eu não saberia como fazer isso! Olha só isto! Vamos fazer uma tampa final temporária e continuar! Espere! Você pode nos mostrar como funciona? Ainda estou meio em dúvida, sabe? Claro! Os tubos tolam em direções opostas! Viu só? Minha nossa! E isso é tudo por causa de um giro no elástico? Legal! Concordo plenamente! Agora vamos deixar o triturador de lado e lidar com o motor! Engenheiro Slime! Você preparou um lugar pra ele? Aqui está! Ah! Diga a frase de código! Ahn... Tibidaba... Doce... Queijo... Bingo! Três de três, Roger! Pessoal, esta é a parte inferior do caminhão! Vamos prender rodas aqui! E este corte é feito especificamente pra este motor! Encaixa perfeitamente! Agora precisamos prendê-lo ao caminhão com peças de miçanga perla! Mas primeiro, vamos prender o motor direitinho! Você quer um robô Slime? Basta acoplar o interruptor a mim! Mas ainda precisamos de outro ingrediente pra que o mecanismo funcione! Baterias! Mas elas também precisam de um lado! Como este suporte! E aí? Sim! E agora vamos juntar o suporte com o motor e o interruptor! Primeiro vamos colar o suporte na base! Assim! Depois será necessário um ferro de solda e de um adulto pra ajudar! Perfeito! Pá! Ei, guarda! Está pronto, Rog? Porque eu tenho algo pra você! Sim, meu amigo esgrimista! Vamos colocar duas baterias no suporte e... Continuar! Veja só! Eu tenho uma nova arma! Podemos pedir aos desenvolvedores do Minecraft que adicione ao jogo? Bem, você pode escrever um e-mail pra eles! Mas agora mesmo, sua arma vai virar... Um eixo traseiro pras rodas! Eu trouxe polias para o eixo dianteiro! Obrigado, Sam! Vamos colocá-las em seus lugares! E unir essas polias com um elástico pra que trabalhem juntas! Vejam isso! É assim que as polias vão rolar! Fantástico! Acho que fizemos um ótimo trabalho! Tenho dentes novos! Adeus, dentes! Obrigado, Sammy! Vou tratá-los com muito cuidado! Vamos remover a tampa um pouco... E fazer uma cinta usando um elástico! E precisamos firmar... Pronto! O Roche está terminando! Seu tempo está acabando! Ufa! Vamos ver... Uau! É magia de verdade, não é? Bem, quer dizer, mecânica! Hahaha! Olá, monstro! A hora do jantar virá já já! Pessoal, aqui estão as peças pra próxima parte da máquina! Pop! Alguma ideia do que elas são? Ai, meu cheddar! Finalmente estamos fazendo rodas! Cuidado, Sam! Uau! E essa peça de papelão imita um pneu! Agora a roda vai se mover ainda mais suavemente! Vamos adicionar um pouco de cor pra deixá-la mais divertida! Isso mesmo! Agora sim! Todas as rodas estão prontas! Você não me pega! São Sam's a peca, afinal de contas! Hahaha! Uau! Acabei de ter um aumento de potência! Sério? Hahaha! Estou feliz que você esteja bem! Rápido! Prepare as rodas, Roche! Ahm... Roger! Onde você foi? Estou aqui, Sam! Oh! Eu preparei muitas peças! Fique atento! Aqui estão mais algumas! Uau! Você até acrescentou uma rede! Aham! Sim! E o que você diz sobre isso? Eu pareço Mickey! Haha! E um! E dois! Chega de brincadeiras! Estou pronto pra batalha! Defenda-se! Haha! Opa, sopa! Ok! Você pode pegar isso agora! Obrigado! Sam, olha só isso! Acrescentei detalhes Minecraft à nossa máquina! Legal! E eu fiz a tampa! Estilo Minecraft também! Vamos colocá-la bem aqui! E agora, Sam? Agora vem o sistema de armas! Ótimo trabalho, amigo! Nossa máquina terá quatro cargas de propulsor nas laterais! Dois grandes racks pra armazenar blocos destruídos! Também os teremos em ambos os lados! Vamos melhorar as coisas um pouco! E uma parede traseira equipada com redes de proteção! Não se esqueça de um para-choques legal pra passeios extremos! E aqui estão dois spoilers no telhado! É como se estivéssemos fazendo um carro de corrida! Pessoal, querem dar uma volta? Nos deem um joinha! Agora vamos colocar nosso sistema de armas no telhado! O que você acha deste foguete laser, Sammy? Uau! Legal! Podemos destruir todos os blocos da Minecraft com isso! Chegou a hora de colorir a nossa máquina! Eu posso fazer isso sem pincel! Não pode ser! Uau! Nossa obra-prima Minecraft Nota 10 está pronta! Vamos conferir! Vamos conferir! Vamos conferir! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Uma vitória dupla Espero que vocês também tenham gostado Pessoal, nos dê um joinha Se inscrevam no nosso canal Até breve!